Olá galera, boa noite. Estamos aqui hoje, noite de festa, de lançamento de tema e apresentação dos destaques, certo? Casal de noivos, Jéssica e Renan, Juliana, a rainha e o marcador Márcio, certo? Estamos aqui no lançamento hoje do tema. Daqui a pouco o Márcio, que é o marcador, vai falar um pouquinho do tema, mas não muito, porque é novidade, vem por aí, tá certo? Vamos lá. Jéssica, tudo bom? Boa noite. Você mais uma vez esse ano assumindo o cargo de noiva. Gente, a Jéssica, ela tá substituindo a noiva, que é a Franciele, que ela está grávida, descobriu, né? Depois, quase já em cima das apresentações, que ela estava grávida. Na estreia, ela estava grávida. Então, ela não podia dançar, porque a gravidez era de risco. Então, a Jéssica assumiu brilhantemente com o Renan, o papel aí da frente, né? Dos donos da festa da Abrilha do Sertão. Boa noite, Jéssica. Conta pra gente como é que foi você assumir um papel tão importante e assim, de supetão, porque você estava esperando, né? A gente, vocês não sabiam que a Franciele estava grávida. Me conta. Pra mim foi difícil, né? Eu fiquei um pouco tensa, nervosa, não estava esperando aquilo acontecer. Mas eu fui lá, enfrentei por amor ao São João, por amor a Abrilha do Sertão. E se fosse pra me fazer novamente, eu faria novamente, com garra, com força. E eu tô aqui pra o que der e vier. E, Renan, me diga aí. Ele não gosta de falar muito, Renan. Me diga aí, Renan. Como é que foi ensaiar com uma noiva e estrear com outra? Foi um susto que eu levei. A gente passa seis meses ensaiando com uma, aí de repente pra outra, né? A sincronia é totalmente nova, diferente, a nova pessoa, mas deu certo porque a Jéssica, ela bota pra... Então foi um desafio pra você também, não foi só pra Jéssica, né? Porque você passou vários meses ensaiando com uma noiva e foi trocada por outra. Mas tudo bem. Agora vamos falar com a Juliana, que é a rainha. Gente, ela não é só rainha, viu? Ela administra um tudo aqui dentro da quadrilha, a bichinha. Vamos lá. Juliana, como foi pra você 2017, Abrilho do Sertão? E me diga aí, o que você espera pra 2018? 2017 foi um ano, assim, de muita superação, muita garra, muita luta. Como sempre, né? A cada ano a gente vem tentando evoluir, um passo a mais. E 2018 vem aí, a gente tá querendo crescer dez anos em um e trazer muita novidade aí nos festivais de todo o Ceará. E me conta o que que vem aí, a Juliana. O que que tem de novidade esse ano, 2018, a Juliana? É, eu sou um personagem no tema, como todos já puderam ver. Eu sou, vou representar a morte e a vida. E aguardem que vem muita novidade por aí. Olha aí, galera, olha as coisas aparecendo. Já um pouquinho a gente consegue tirar uma coisinha deles. E Márcio, vamos lá, Márcio. O Márcio é o marcador. Esse ano ele teve um papel muito legal, que tava falando sobre o Monteiro Lobato, foi de pica-pau amarelo. Cadê aquela meninazinha que se vestia de gemilho? Eu acho ela linda. Eu achava ela fenomenal, galera, fenomenal. Então conta pra gente como foi 2017 falar sobre Monteiro Lobato. Eu fiquei muito orgulhoso, certo, representar a Monteiro Lobato. Pra mim foi tudo bom, tudo de bom e do melhor, pra mim e pra minha quadrilha, certo. E 2017, pra nós, nós passemos um tempo parado, voltei a estar com o segundo ano, estamos chegando, chegamos arrebentando. Vamos dizer assim, fiquemos entre as melhores. E esse ano, pra 2018, nós vamos ficar, hein, vem coisa boa. Vem coisa melhor do que 2017. Pois então nos conte um pouquinho, me conta aí o tema. Só um pouquinho, não precisa contar tudo pra gente, não. O tema é o planto, certo? Mais nada, deixar vocês vão pros nossos ensaios, ver e ir nas apresentações, certo? Vou descobrir tudo. A gente vem falar do tema, o pranto, né, que nem todo choro é de tristeza. Então vamos mostrar a vocês um outro lado e trazer aí um pouco das nossas carpideiras, né, do Ceará, que tá em extinção, essa profissão. E a Brilha do Sertão vem resgatar essa cultura tão valiosa que era, que hoje não tá mais sendo, quase ninguém vê carpideira aqui no Ceará. Ainda tem aqui no São Gonçalo do Amarante. E a gente fez muita pesquisa, a indumentária, tudo lindo. Tá tudo assim, de deixar todo mundo de queixo caído. Ah, eu fico logo arropiada, porque quem gosta do São João, quando vem essas novidades assim, a gente começa logo a ficar elétrica. Vamos lá, Juliana, vamos perguntar sobre o Encontro de Rainhas, que você participou primeiro, segundo, vamos pro terceiro Encontro de Rainhas. Fala pra gente, o pessoal do Espia, qual é a sua expectativa pro terceiro Encontro de Rainhas e realmente você vai participar? Sim, estarei lá no Encontro, já marquei minha, confirmei minha presença, né? E acho que toda rainha deve e merece participar desse Encontro Nacional, porque assim, é uma experiência única, é fantástico. É esse ano que foi, acho que foi no Icaraí, né, ali. E esse ano vem muita novidade, Cristiane já passou algumas novidades, a gente fica ansiosa. Eu mais ainda, porque gosto de estar participando e convido todas as rainhas a fazerem presentes lá no nosso Encontro em Abril. Pronto, agora vamos falar, né, com a Jéssica, que agora a Jéssica é minha. A Jéssica é minha noiva, o nosso encontro vai ser em maio, dia 4, 5 e 6 de maio. Vamos lá, Jéssica, qual é a tua expectativa pro encontro? Ah, minha expectativa, né, ver lá todas as meninas reunidas. E eu tô muito querendo ir e eu vou, né, ver todos do Brasil, todo mundo, pra se reencontrar lá, que vai ser muito bom. Galera, muito obrigada por vocês darem essa entrevista pra gente. Primeiro ensaio, podem combinar com a gente, que a gente vem fazer em janeiro, certo? Muito boa sorte pra vocês em 2018, porque 2017 foi lindo. Falar sobre Monteiro Lobato sempre é uma coisa muito boa e muito obrigada, viu? Boa sorte aí na caminhada pra 2018. Portal Espia, conectando a cultura junina.